O decreto assinado hoje é publicado amanhã e já passa a valer a partir deste sábado em todo o Amazonas a desobrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos A flexibilização foi avaliada de acordo com o número de casos da doença no estado registro de óbitos e internações em unidades de saúde Se em algum momento a gente observar uma mudança no quadro aumento de internações, aumento de óbitos a gente não tem a menor dúvida da decisão que a gente tem que tomar que é voltar às flexibilizações Casas noturnas e estádios aqui no Amazonas já estão liberados para 100% do público no local de funcionamento A exigência é que seja cobrado a carteira de vacinação e que o esquema vacinal esteja em dia E daqui a 20 dias nós vamos avaliar a possibilidade de desobrigar o uso de máscara no estado do Amazonas E aqui especificamente a gente fala no caso dos ambientes fechados Durante a reunião também foi debatida a condição da doença nos municípios do interior do Amazonas Segundo as autoridades de 62 municípios, 52 não apresentam ninguém em estado grave da doença A maioria dos municípios hoje, eles têm avançado A maioria Apesar da flexibilização, quem estiver com síndrome respiratória, seja covid-19 ou outro vírus E idosos acima de 70 anos, sigam utilizando a máscara Apesar da flexibilização, quem estiver com síndrome respiratória, seja covid-19 ou outro vírus